Eu acho muito duro um discurso, um termo que vocês usam, e eu queria entender o porquê. O sindicato, o Sindipesp, critica muito o que vocês chamam de desmonte da polícia civil, que vem acontecendo paulatinamente. Vocês falam que vem acontecendo ano a ano, a polícia civil vem sendo desmontada. Traduz para a nossa audiência, para a gente começar o nosso papo, o que vocês caracterizam como desmonte da polícia civil? É muito triste que a gente perceba que o governo do estado de São Paulo, ele não trata como prioridade a segurança pública da população. A gente vê exemplos aí muito concretos, recentes inclusive, que a população hoje está completamente à mercê da criminalidade, ela morre por causa de um celular, ela fica subjugada para os criminosos. Hoje, ninguém mais, inclusive a Baixada Santista antes, uma região de turismo, de uma segurança que era muito famosa. Hoje, em qualquer lugar, aí, Santos, Guarujá, Praia Grande, Canhaim, Mungaguá, as pessoas estão realmente ansiosas, angustiadas, com medo da criminalidade, que está cada vez mais violenta. E quando a gente fala que existe um desmonte, traduzindo, existe uma falta de comprometimento do governo para estruturar uma instituição que pode combater o crime, que pode investigar e que pode deixar a população protegida. Por quê? Porque hoje, aqui no estado de São Paulo, a gente tem um déficit que supera 15 mil. Policiais civis. Recentemente, agora, semana passada, a gente viu que o governo anunciou, como se tivesse feito uma grande contratação, a nomeação de 389 policiais, sendo que esses policiais que foram aprovados, eles esperaram aproximadamente 4 anos para serem nomeados. E ainda a gente tem um total de remanescentes de 184 policiais que não foram nomeados. Fizeram um concurso, passaram no concurso em 2017, até o presente momento não foram nomeados, que são da carreira de papiloscopista, auxiliar de papiloscopista, agentes de telecomunicações. Então, a gente percebe que a segurança pública, que deve ser estruturada, ela passa por escolhas e opções políticas. Então, o governo, ele não poderia colocar como uma escolha política uma obrigação a ser cumprida, que é deixar o estado mais rico da federação, com maior PIB da federação, protegido.